Olá, acadêmicos, vamos então para o módulo 2, capítulo 2 da nossa disciplina de licitação. Agora nós vamos analisar as modalidades de licitação e os tipos de licitação que podem ser realizados pela empresa. Primeiro, vamos só fazer uma complementação do capítulo anterior que ficou faltando. Nós temos duas possibilidades previstas na legislação que eu falei lá na introdução ao curso, que são a dispensa e a inexigibilidade. Então esses dois processos, eles são considerados, estão dentro dos processos de aquisição do órgão público, mas não são processos de licitação, eles são processos que me permitem fazer uma aquisição sem que haja uma competição. O processo de licitação basicamente é uma competição entre as empresas para vender para o órgão público. Então, tanto a dispensa quanto a inexigibilidade, essa competição não existe. Vocês vão ver no material que está disponibilizado para vocês alguns exemplos sobre o que são dispensa, de licitação e inexigibilidade. Mas só para deixar bem claro, a inexigibilidade é quando a licitação ou a concorrência é impossível. Eu preciso de um item que é fornecido por apenas uma empresa. Não existe outra empresa que vende aquele produto. Não é um produto produzido por uma empresa e vendido por várias. É produzido e vendido apenas por uma empresa, então não existe possibilidade de concorrência. Então isso é uma inexigibilidade. Já a dispensa, ela pode ser relacionada a pequenos valores. Então nós vamos ter aí dentro da licitação alguns determinados valores para as modalidades. E aí eu vou pegar dentro de uma modalidade, que é a modalidade convite, 10% daquele valor é o valor que é possível que eu faça a aquisição de itens com dispensa de licitação. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, principalmente nos materiais que eu vou disponibilizar para vocês e eventualmente em chat. É uma possibilidade de aquisição, mas é uma possibilidade de aquisição de pequenos valores, sempre lembrando o que eu falei sobre fracionamento. Eu não devo fracionar as minhas aquisições para que eu possa adquirir, por exemplo, por dispensa de licitação. Eu tenho que planejar e fazer a licitação de acordo com a modalidade do valor global do que eu quero adquirir. Agora sim vamos às três modalidades mais comuns. Na verdade, hoje em dia no Brasil nós temos quatro modalidades de licitação com a entrada a partir de 2002 do pregão. Mas na lei 866 nós temos apenas três possibilidades, que é as que nós vamos comentar agora. O pregão nós vamos falar no módulo 3, no capítulo 3. Quais são essas três modalidades? O convite, a tomada de preço e a concorrência. O convite é para aquisições de um valor um pouquinho menor. Já entramos nos valores específicos sobre isso. Tomada de preço seria valores intermediários e a concorrência para grandes valores. Qual a grande diferença deles? Além, obviamente, do valor. São os prazos que a empresa, o órgão público, a administração pública como um todo, vai ter que aguardar para poder fazer a abertura dos editais, ou a abertura das propostas. Uma tomada de preço, que é o intermediário entre o convite e a concorrência, tem um prazo médio. Já o convite é mais ágil, mais célebre. E a concorrência é mais demorada. Já vamos entrar nos prazos específicos de cada um. As aquisições realizadas mediante convite são aquelas que tenham um valor máximo da cotação, lá das atribuições de valor, do valor que eu vou abrir a licitação, valor máximo de R$ 176 mil para compras normais, para bens, para prestação de serviços normais. Para obras de engenharia, esse valor vai a R$ 330 mil. Então, se eu tenho uma pequena obra de R$ 300 mil, eu posso realizar essa licitação para esta obra por meio da modalidade de carta convite. Já a tomada de preço, que é uma licitação com valores um pouquinho maiores, ela deve ser feita para essas obras de engenharia até o limite máximo de R$ 3.300.000. Então, uma obra de até R$ 3.300.000 pode ser feita em uma modalidade de tomada de preço. Já para os bens comuns, ou seja, aquisição de materiais diversos, essa licitação em tomada de preço só pode ser feita se a cotação, se o valor de abertura não extrapolar R$ 1.430.000. E acima desses valores? Então, acima de R$ 3.300.000 para obras de engenharia e acima de R$ 1.430.000 para outros bens, e aí nós podemos incluir veículos, tratores, equipamentos ou material de expediente como um todo, acima de R$ 1.430.000,00, obrigatoriamente o órgão público deve realizar uma concorrência pública, que é um processo de licitação mais demorado em virtude dos valores envolvidos. Nós temos também algumas possibilidades de licitação por meio de concorrência pública internacional, nós não vamos entrar no mérito aqui, que são de altos valores, ou seja, de valores muito grandes, que têm algumas regras adicionais, mas as regras básicas permanecem as mesmas. A grande diferença, obviamente, além dos valores de abertura, que nós falamos anteriormente, são os prazos. Então, quando eu tenho uma carta convite, que é aquela modalidade mais simples de valores menores, 176 e 330, eu preciso pôr o meu edital de abertura, o meu edital de ato convocatório, ele tem que ficar disponível por cinco dias até a abertura, cinco dias úteis até a abertura das propostas. Se for uma tomada de preço, ele pode variar de no mínimo 15 dias, não 15 dias úteis, mas 15 dias até 30. 15 dias para situações gerais e 30 dias para modalidades em que o tipo de avaliação, o critério de avaliação do licitante, que será o ganhador, ele é enquadrado como melhor técnica ou técnica em preço. Nós já vamos conversar sobre isso um pouquinho. Já a concorrência pública, por que a concorrência pública é mais demorada? Além dos valores envolvidos, ela demanda que, quando eu tiver uma licitação em melhor técnica ou técnica em preço, o edital tem que ficar disponível por no mínimo 45 dias. E quando é uma aquisição para outros itens, novamente pegar o exemplo de veículos, quando nós queremos adquirir vários veículos e eles extrapolam, ou 3 milhões e 300, eu vou abrir uma licitação na modalidade concorrência, aonde eu editar o ato convocatório vai ter que ficar disponível, ou seja, desde a data da publicidade dele até a data da abertura das propostas, por no mínimo 30 dias. E aí nós vemos a questão do planejamento novamente aqui. Eu tenho que considerar o planejamento. O planejamento é extremamente necessário, por quê? Porque senão eu corro o risco de ter problemas sérios para aquisição pública. Se eu não planejei adequadamente e eu preciso fazer uma licitação na modalidade concorrência para adquirir itens de uso comum, eu vou ter que esperar no mínimo 30 dias entre o ato de publicidade do edital até a abertura do processo licitatório. Lembrando que depois disso ainda tem os prazos possíveis de recurso até a entrega do produto. Aí está um grande problema das administrações públicas, quando você vê que é necessário nós aguardarmos um processo de licitação. Ou seja, não houve um planejamento adequado ou houve uma situação que fez com que não se conseguisse antecipar a aquisição e para que se possa realizar a aquisição precisa seguir os prazos descritos na legislação. Então, por exemplo, se nós tivermos que fazer uma obra, uma empreitada integral com valor superior a 3 milhões e 300, esse edital vai ficar 45 dias até a abertura dos envelopes. Ou seja, antes de 45 dias não existe nem sequer um ganhador no processo de licitação. Temos que ter esse grande análise a respeito dos processos licitatórios. E como é que funciona então o processo de licitação de forma global aqui que depois, como eu falei anteriormente, nós vamos ver em aspectos e materiais apensados no mundo. As empresas apresentam a sua proposta baseado no que nós entregamos para eles no edital de convocação. Como nós entregamos para eles? Nós entregamos o que? Eles são obrigados a nos apresentar de máximo de preço, de qualidade do produto, que são as especificações deles. Eles vão ter que demonstrar capacidade técnica para isso, capacidade econômico-financeira. Eles vão precisar comprovar uma habilitação jurídica e não vão poder ter pendências para com os órgãos públicos. Em outras palavras, a empresa que pretende vender para um órgão público, elas têm que estar em dia com as suas obrigações tributárias, fiscais e trabalhistas. Não posso adquirir de uma empresa que não pague, por exemplo, o fundo de garantia dos seus empregados em dia. Outro aspecto também que nós temos que lembrar é que nós não podemos adquirir itens de empresas que não são habilitadas para vender aqueles itens. Não posso adquirir um automóvel de uma revenda de alimentos. Tem que estar no objeto social da empresa a possibilidade de vender isso daí. No próximo módulo nós vamos falar um pouquinho sobre a modalidade mais ágil, mais célebre, que é o pregão. Grande parte dessas regras apresentadas agora serão as mesmas, apenas vamos ver o que torna esse pregão mais ágil. Até mais.